Em primeira mão pra vocês O banheiro de Dona Rosa Veja como tá ficando Já foi feita a abertura da porta Vamos entrando Dona Rosa, pode entrar Não tá pronta ainda não, mas a gente já pode mostrar pro povo Ó gente Esse cano é de que Dona Rosa? Do vaso Aqui é o chuveiro Vai ter aqui Pessoal, nós colocamos as louças Todas do mesmo lado Esse lado aqui Aqui é vaso, a pia vai ser bem por aqui assim Certinho Aqui assim na verdade, correto? E aí, o nosso banheiro Ele é super espaçoso Dona Rosa, abra os dois braços assim Isso Olha aí pessoal, é grande Cadê seu Antônio? Vem aqui meu filho Vou pegar água pro pedreiro E aí, é grande o banheiro? É muito grande É grande Tem espaço Tem espaço pra correr Pra correr Quem é que vai correr dentro do banheiro, né? A nossa área de serviço, como é que tá ficando? Pronto Pronto gente, banheirão tá aqui Banheiro tá lindo, maravilhoso Já coberto Vamos entrando aqui Aqui tá o nosso pedreiro Júlio, tudo bem? Tudo bem Bom dia pra você Muito obrigado, viu? Aqui nós temos a nossa lavanderia A lavanderia também da senhora ficou com espaço muito bom Ficou Ficou maravilhoso Onde é que vai ser o tanquinho, seu Júlio? Aqui ó Pronto, ó Dona Rosa Aqui vai ter um tanquinho, tá? A senhora vai trabalhar na sombra Lavando roupa É verdade Só felicidade Felicidade Aqui o seu Júlio Fazendo chapisco Preparando pro reboco, né? O reboco Atualiza o pessoal do canal Em que fase nós estamos O que o senhor tá fazendo O que o senhor pretende fazer semana que vem É, nessa semana agora A gente com um pouquinho de dificuldade Com fome a chuva, né? Muita chuva, né? De levando devagarzinho A gente conseguiu fazer o elevante Nós fizemos praticamente quase tudo A parte do telhado Agora a gente tá focando no reboco Nessa semana que a gente vai entrar agora Se Deus quiser A gente vai aprontar a parte do reboco O revestimento Talvez o piso E conforme for Deus abençoar A gente vai deixar mais ou menos pronta A parte do banheiro Aí a gente vai focar na parte do reboco De dentro da casa Pronto, beleza Então semana que vem é reboco na casa? Reboco na casa Se Deus quiser Pra depois colocar a cerâmica no banheiro Ah, o senhor vai deixar pra colocar a cerâmica do banheiro Só quando estiver colocando na casa? Não, não A minha pretendência é fazer tudo Terminar logo Deixar tudo pronto aqui Sertar a porta Tudo pra ficar utilizando já o banheiro Aí a gente vai focar na parte do reboco Depois do revestimento do piso Perfeito E aí a gente vai focar na parte do bicho do bicho